E aí galera, Diego Gamer na área Ó Tá acabando a Amazônia aqui na minha Na minha Na meu quintal Eu tô desmatando a A floresta amazônica Tá vendo como tá ficando aí gente Ó o mato tá aqui que eu tô carpindo A enxadona tá ali ó Velha esmichada Estou trabalhando muito, muito, muito E está acabando a mata amazônica Aqui no meu quintal Está acabando Estou desmatando a mata amazônica E é isso que eu queria mostrar Uma coisa bem rapidinha pra vocês Que a Amazônia tá acabando Valeu, falou e tchau